Paulinha, o nosso pai pode abandonar nós, nosso filho, mas esse amigo não abandonando, tá bom demais. Música Só Jesus, amigo verdadeiro, conservar desejo o seu amor, por minha alma deu a vida no madeiro, glória, glória ao Salvador. Música Eu jamais esquecerei do amor sincero, que o Senhor manifestou por mim na cruz, no meu coração senti-la sempre quero, pois é esse o amor que o céu conduz. Só Jesus, amigo verdadeiro, conservar desejo o seu amor, por minha alma deu a vida no madeiro, glória, glória ao Salvador. Música Não existe um amor maior de Cristo, não existe outro amigo tão fiel. Música 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 Só Jesus, amigo verdadeiro, conservar desejo o seu amor, por minha alma deu a vida no madeiro, glória, glória ao Salvador. Música 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 E amanhã se Deus quiser estar aí na capital de São Paulo, alô São Paulo, alô Osasco, alô Barulho, alô Jambinha, alô Boitura. Música 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 Buscou uma justiça, sua luz raiou E o erro em terra pértil transformou Que brilhar o coração no mundo O céu opera a terra de Deus Vem nação Desde que aceitei Jesus Essa luz iluminou meu coração Ele me trouxe salvação Temos em Jesus a luz que não tem pão Luz que brilha se jamais se apagam Só que nunca cessa de esclarecer Só vem quem em Cristo crê Vem nação Luz que em mim Desde que aceitei Jesus Essa luz iluminou meu coração Ele me trouxe salvação Alô, Jerão Preto Alô, meu estado de cabal Alô, meu estado de cabal Eu tenho o prazer de você estar junto Que você chama a comunhão Você sempre presta atenção Não tem joia de nós, né filha? Não, jamais É um prazer estar com você aqui Tá? E tem muitas viagens que nós fazemos ainda Se Deus quiser Glória a Deus Vamos lá então, filha Na comunhão Vale errar, vale atravessar Vale tudo, tá bom? Vai cantar aqui, vai Vale guardar Vos falei aí do Jesus nos cantar Não se pede grande favor Não se pede com todo cuidado Não se pede com todo cuidado Não se pede com todo cuidado Graça é ai, crece ai no salento Sobre o mundo o Senhor pode morar Ves que ai está sempre atento Ves que a ele que a porta está Se em tudo nós formos perdentes Ves que o Senhor nos achar Ves que a ele que a porta está Ves que a gente sobre o Senhor nos achar Ves que a gente sobre nós sejamos Ves que o Senhor nos achar Ves que Jesus vai pedir Ves que a gente jamais descontar Se quisermos a glória fluir Crescerai, crescerai os talentos Sobre o mundo, Senhor, nós morá E se há, está sempre atento É que Ele, a porta está Glória a Deus, aleluia! E gente, eu vejo o Sejão Pois no fundo Jesus vai fugir Os talentos jamais esconderão Se quisermos a glória fluir Crescerai, crescerai os talentos Sobre o mundo, Senhor, nós morá E se há, está sempre atento Em que Ele, a porta está Nas moradas do Senhor Não há pranto, não há dor Todo o vale ressuscitarão O vento preto Lá também desejo estar O vento preto em toal Pois canto e vindo pelo amor eterno Lá no céu cantarei Como o vindo da Jesus brilha por Deus Tudo canto e vindo pelo amor eterno Tudo canto e vindo pelo amor eterno Lá no céu cantarei Desde Jesus brilha por Deus Desde Jesus brilha por Deus Lá no céu cantarei Lá no céu cantando e vindo pelo amor eterno Tudo canto e vindo pelo amor eterno Tudo canto e vindo pelo amor eterno Lá no céu cantarei Glória a Deus que por amor eterno Lá no céu cantando e vindo pelo amor eterno Lá no céu cantarei 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 Glória a Deus que por amor eterno Que homem pode separar Aquela solta cruz Que monte pode invadir Senão a rei Jesus Meu amor, meu amor Só agora é que eu posso enreder O Pai nasce a mim Teus pecados, meu mal Ele me desce, ele me desce Ao meu viver Oh, meu lindo Jesus Que te darei Por todo esse amor Eu sei a ti E entregarei Serei o desce, ele me dou Você Teu amor, meu amor Ao Cordeiro O Cintal Só agora é que eu posso enreder O Pai nasce a mim Teu pecado, meu mal Ele me desce, ele me desce Ao meu viver Senhor, com Tua voz me chama Nos Teus caminhos me ensina Eu sei, Senhor, que Tu me amas Com Teu a luz me ensina Ó, que voz não fez E ó, já É Tua voz ao Criador Deixe a canta e poderosa Deixe a vida ao Senhor Senhor, a Tua voz potente Que faz a história Deixe a história Deixe a palavra Ao Criador Deixe a palavra Ao Criador Ó, que voz não fez Deixe a canta e poderosa É Tua voz ao Criador Deixe a canta e poderosa Deixe a cabra ao Senhor Deus abençoe com você Deus abençoe com você Deus abençoe com você Deus abençoe quer a imagem Amém Deus abençoe a imagem A imagem Amém 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 Amém